Música Vou no peão de vida louca, tô de muletom, vi tu que acabo Mil plantão na boca, eu vou pro baile curtir Destino é casinha, do salve na novinha Se trombar com os coxinha, eu falo que sou MC, o maluque Tô velado bem, trajado, bolso com dinheiro Tô fumando a... com os parceiros Mais atividade menor de comunidade Se tentar pegar meu lado, eu vou pegar o seu primeiro Te bloquei na sinta e jacaré no peito Eu tu levo na vida desse jeito, mas respeito Nós é guito, vivo nos caminhos estreitos Eu de quem nasci pros coxinha, eu sou suspeito E que se fita, brota aqui, brota a cara aqui Vocês não aguentam tudo que eu vivi, imagino que eu vi Nós só vê tipos de coisa que só sabe que é daqui Os menor que se revocaram Pra o estado de busca passar na mídia Como se nós fosse errado E seu sistema é de safado Na puta pro meu lado E que se fluta, sai do chão E soca os praia, é fuga Nos bota de miota Troca as rotas pras casinhas do mar Na zona leste sempre é nós que toca Eu tu no meio que tá O é fuga Nos bota de miota Troca as rotas pras casinhas do mar Na cachoeira sempre é nós que toca Minha zona leste é meu que tá Se bora que é a Pina Grande E o rio a pãozinho da cachoeira A piseira Ramona no brinche O Nubia, minha vida louca Tô de muletom e touca Acabo meu plantão na boca Vou pro baile curtir Destino é casinha Deus salve nas novinha Se tromba com os coxinha Eu falo que sou anúncio e maluqueiro Favela do bem, trajado o bolso com o dinheiro Tô fumando, é com o espaceiro Nós atividade menor de comunidade Se tentar pegar meu lado Eu vou pegar o seu primeiro De glock na sinta e jacaré no cliro Eu tô levando a vida desse jeito Mas espírito nós é gueto Vivos nos caminhos treitos Desde que nasceu pros coxinha Que sou suplente que se frita Bota aqui, bota a cara aqui O cis não aguenta tudo que eu vivi Imagino que eu vi E nós só vê tipo de coisa Que só sabe quem é daqui Pá O menor cresce e o caro Contra o estádio Depois quer passar na mídia Como se nós fosse errado E seu sistema é de safado Na puta pro meu lado E quem se foda Sai do chão E solta os pra É fuga Nos volta De miota Troca E volta Pra casinha do mal Na zona leste Sempre é nós que toca Eu tô no meio que tal É fuga Nos volta De miota Troca E volta Pra casinha do mal Na zona leste Sempre é nós que toca Eu tô no meio que tal Chama E o Riabãozinho da Cachoeira Vem da Penagrana Vem da Penagrana A minha Cachoeira Pra todo o Brasil Chama no que quiser Tô no meio de vida louca Tô de mulitão Vem tuca Acabou mil plantão na boca Eu vou pro baile curtir Destino é casinha Do salve nas novinha Se trombar com os coxinhos Eu falo que sou MC O maluqueiro Tô velado Bem trajado O bolso com o dinheiro Tô fumando O ar Com os parceiros Mas atividade Menor de comunidade Se tentar pegar meu lado Eu vou pegar o seu primeiro De glock na sinta E jacaré no peito Eu tô levando a vida Desse jeito Mas respeito Nós é guito Vivo nos caminhos estreitos Tio de quem nasce Pros coxinhos Eu sou suspeito E que se fita Brota aqui Brota a cara aqui Vocês não aguentam tudo que eu vivi Imagino que eu vi Nós só vê tipos de coisa Que só sabe que é daqui Os menor que é se revoltado Pra o estado Depois que é passar na mídia Como se nós fosse errado E seu sistema é de safado Na puta pro meu lado E que se funda Sai do chão E solta os praia Fuga Nos bota de meiota Troca as rotas Pra casinha do mar Na zona leste Sempre é nós que tá Eu tô no meio Que tá O Epo Gra Nos bota de meiota Troca as rotas Pra casinha do mar Na cachoeira Sempre é nós que tá Tchau Tchau Tchau